Fala galera, vou mostrar para vocês aqui hoje, esses microvermes da aveia. O nome parece meio estranho assim, microvermes, mas na verdade são pequenas minhoquinhas que vivem na aveia. Para você fazer o microvermes, não tem como você fazer sozinho. Tem algumas pessoas que mostram aí fazer microvermes através da batata. Eu já tentei fazer, não funciona, não fica bom, fica estragado. Ele costuma nascer, ele fica um pouco maior do que esse aqui, esses aqui são muito pequenos. Essa parte aqui que está para cima, se você olhar a parte que está para cima aqui, são eles subindo nas paredes. Porque para a gente tratar do filote de beta, eu preciso ter vermes, minhoquinhas bem pequenas. Porque a boca dele é muito pequena. Então o que você faz? Você vai pegar um start, quer dizer, um início. Eu tenho até dois aqui. Tem um outro aqui. Se você olhar, não sei se vai dar para vocês verem, você vê ele fervendo lá dentro. Não sei se vai dar para visualizar. Porque é igual que está fervendo na parte de dentro, principalmente nas beiradinhas. E eles começam a subir as paredes. É a hora que você vai pegar somente quando ele subir nas paredes. Não vai pegar com aveia. Você vai tratar seu filhote de beta com aveia. Você vai tratar com o microverme que está aqui. Então o que eu faço? Eu vou precisar da farinha de aveia. Pode ser qualquer uma. Essa aqui é integral. Mas é mais simples que estiver. Vou precisar de um potinho. E vou precisar de água. Então o que eu faço? Eu posso pegar uma colherzinha só de microvermes. Vai no cantinho. E pega uma colher onde estão os seus microvermes. Para poder reproduzi-los. Então eu vou colocar aqui. Essa colher com microvermes aqui. Tá? Esse é o start. O início para começar uma colônia de microvermes. Vou colocar a aveia. Coloco a aveia mais ou menos cobrindo só o fundo. Tá? Não precisa ser muito. Olha. Procura não sujar muito as beiradas. Porque as beiradas você vai precisar para poder colocar. Para ele subir nas paredes depois. Ó. Coloquei. Agora eu coloco um pouco de água. e vou mexendo. Já está com a minha colônia aqui de início. O start. Tem que ficar molinho. Mas não aquela troça muito mole. Muito aguado, né? Vai fazer uma pastinha igual papinha de neném. Você vai misturar até ficar bem homogêneo. Ficou homogêneo, está pronta a sua colônia de microvermes. Fica até o final que eu vou mostrar como é que você alimenta os seus alevinos. Agora o mais importante depois disso tudo. Depois que você fez, não toque nessa parte onde está o microverme. Porque ele é um verme pequenininho. Ele não vai fazer mal a você não. Mas se você tiver alguma ferida, ele pode entrar na sua ferida e pode causar uma infecção, né? Mas depois é só você lavar a mão com sabão, não vai ter problema. Você imagine uma minhoquinha pequenininha onde ela achar um buraquinho no seu dedo e ela pode querer entrar. Mas não é prejudicial, não. Fez isso daqui. Agora olha bem. As paredes estão sujas, está vendo? Você não pode deixar as paredes assim. Por quê? Porque quando você for colher o microverme, você vai recolher aquele que está subindo nas paredes. Se a parede está suja de aveia, você vai colher o quê? Aveia. Então, pega um papel toalha e limpa toda a região que está em volta para não ficar suja de aveia. Tá? Está limpando, olha. Fica um pouquinho também não tem problema. O ideal é que tire o máximo possível. Quando você vê que as paredes estão aparecendo tipo uma aveia subindo, é na verdade um microverme subindo as paredes. Tá? Para isso você precisa de um start. Um start de microverme. Quer dizer, uma parte inicial. Vou usar um outro papel porque ele ainda está sujo ainda, olha. Ainda está um pouquinho sujo em volta. Limpe o máximo possível para que você tenha certeza que o que vai subir são os microvermes e não a aveia que você deixou suja. E pôr tudinho. Agora está pronta a sua colônia de microverme. Ó. Nós vamos colocar uma tampinha. Vamos furar essa tampinha. Eu não vou furar agora porque não tem nada para me furar aqui. Vai furar para deixar uma oxigenação. Vai deixar isso no local fechado escuro. Tá? É isso que você vai fazer. Deixar no local escuro. Vai demorar uns dois ou três dias para ele começar a subir as paredes aqui. E aí quando ele estiver subindo as paredes. Olha aqui ó. Se você olhar, você vai ver uma parte branca ali ó. Ó. Essa parte branca que está para cima, eu limpei essa parede. São os microvermes subindo. O que é que você faz? Você vai botar dentro de uma vasilhinha com água. Pode pegar um potinho assim. Vai botar água. E vai pegar um pincel. Um pincel. E vai passar somente nas paredes. Não é para passar. E vai jogando na água. A sua água vai ficar meio branca. Esse branco dessa água está cheio de microvermes. Vai passando, vai jogando na água. Vai pegando nas paredes. Jogando na água. Ó. Eu passei na parede. Ó. Aí ficou aqui. Coloquei na água. A sua água vai ficar meio branca. Aqui não vai ter como mostrar na câmera. Porque é um negócio muito pequeno né. Mas se você olhar lá. A água fica meio turva. Essa câmera não vai pegar o microverme mostrando aí. Mas ele está aqui dentro. Isso daqui eu vou jogar para o meu alevino para tratar. Meu alevino de que? Meu alevino de beta. Essa aqui é a mãe. A mãe daqueles filhotes que eu estou mostrando lá para vocês. Essa é a mãe. Olha que bonito. Então. Agora tem um segredo. O segredo que eu falei que ia passar. É o seguinte. Às vezes o microverme não sobe direito na parede. Você precisa do microverme naquele momento. O que você faz? Coloca esse potinho no sol por uns 5 minutos. Não deixe passar mais do que isso. Quando você botar no sol o microverme vai sentir que as paredes estão começando a aquecer demais. Aí ele vai subir. E aí você consegue colher. Esse é o grande segredo para colher o microverme. Qualquer dúvida. Faça um comentário aí. Deixe o seu like aí. Se inscreva no canal. Nós vamos estar sempre mostrando para vocês aí. Muitas novidades de como alimentar seu beta. Boa sorte para vocês. E pode deixar que eu vou responder todos os comentários que vocês colocaram. Um grande abraço a todos.